No vídeo de hoje você vai fazer o diagnóstico de um problema gravíssimo que pode te dar muito prejuízo nesses Mitsubishi Pajero Sport a diesel 2.5, nesses L200, Outdoor ou até mesmo as quadradinhas 2.5 a diesel e você está pensando que é só esses dois que podem ter esse problema? Não! Os TR4 e vários veículos Mitsubishi são equipados com o mesmo sistema de redução lá na caixa de marcha, aquela caixinha que vai logo atrás que vocês vão ver no vídeo Então segue com o vídeo, aprende a fazer o diagnóstico e não fique rodando com problema Acendeu a luzinha verde? Corre e vai fazer o diagnóstico Pessoal, muitíssimo bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos fazer um diagnóstico aqui, da caixa de redução Essa eu falei para vocês em outros vídeos Esse veículo chegou aqui com superaquecimento muito grande Você coloca a mão na carcaça e não consegue ficar com a mão nela de tão quente que ela estava Naquela ocasião, o rapaz, o proprietário do carro, dirigiu 80 km para chegar aqui Foi o suficiente para isso aqui ficar fervendo A gente sabe que não está correto, né? Eu vim aqui e mexi aqui no cardan pequenininho para um lado e para o outro Com o veículo ligado em 4x2 O cardan, igual eu já falei para vocês em vários vídeos, deveria estar solto Mas não, ele estava travado Eu vou mostrar para vocês porque ele estava travado Mas ainda assim, o que acontece? Muita gente fala Wagner, você erra na hora que você fala que esses veículos Eles estão semi-traçados quando o cardan está desse jeito meio paralisado Que ele só realmente traça no momento que você aciona o 4x4 Então hoje é o dia Que nós vamos conferir Se quando eu falo que esse veículo roda semi-traçado Eu estou cometendo um equívoco Nós vamos conferir hoje Porque só tem uma coisa que vai causar aquecimento aqui A falta de óleo Ou esse veículo ficar rodando no 4x4 o tempo todo O proprietário do veículo Quando chegou aqui, ele mesmo observou O aquecimento muito grande na carcaça Eu espero que aqui saia pelo menos Eu vou ter que abrir o bujão lá em cima Porque eu acho que ele está saindo bem fraquinho Está vendo aí? Para ver se ajuda a descer mais rápido Deixa eu pausar a câmera Porque eu vou ter que colocar isso aqui no chão Aí, ó Foi só abrir Aumentou o fluxo E aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos fechar o bujão Não vou precisar esperar sair tudo não Pelo menos aqui eu já tenho o diagnóstico O problema do aquecimento não é por falta de óleo não E aqui gente, que pouquinho de óleo que foi tirado do veículo Olha que pouquinho A garrafa é de 5 litros Tiramos quase 2 litros e meio Isso porque ele estava sem óleo hein Porque não tem motivo para ele estar quente se ele está tão cheio de óleo Ah, lembrei, ele está rodando com 4x4 sempre traçado o tempo todo Aqui agora gente, nós vamos completar esse óleo E eu vou mostrar para vocês qual é a ferramenta que eu uso Para completar o óleo tão rápido Vamos lá Completou A caixa começou a cair para fora Você segura com o dedo E vem com o tampãozinho O bujão E fecha Enchi até na boca Com óleo novinho Agora eu vou explicar para vocês A questão do aquecimento Completei lá, rapidamente como vocês viram O óleo da caixa De redução Mas uma coisa que é certa É que o carro não pode rodar desse jeito aqui Com o atuador de roda livre Danificado Eu já fiz vários testes nesse atuador aqui E ele também não está funcionando Então é por isso Que esse veículo está rodando 100% do tempo dele Com esse 4x4 de certa forma acionado O que vai trazer um desgaste imenso Para aquela corrente que vai aqui dentro Que não é barato Custa mais de 4 mil reais essa corrente Original E que dizem que só aceita também Se for original Então essa conversa Que você está rodando aí Com a luzinha verde lá piscando Que o carro não está traçado Enquanto você não posiciona a alavanca No 4x4 Vocês já viram que essa conversa É uma conversa fiada Porque se não tivesse Com problema de aquecimento Eu até concordava Mas esse carro está sim Com problema muito grande De aquecimento aqui atrás Que indica que ele está trabalhando O tempo todo E isso não é feito para trabalhar O tempo todo Só em situações realmente severas Basta a gente ler O manual do veículo Então no próximo vídeo Eu vou fazer o reparo Do 4x4 inteiro desse carro Mas antes deixa eu mostrar Uma coisa para vocês É isso aqui Que eu estava usando lá Isso é uma ferramenta Que eu mesmo fiz Vocês já viram que é Com extintor de incêndio Olha lá Para completar o óleo lá Não vou falar para vocês Quantidade de óleo Não vou falar marca Porque você tem que consultar Sempre aí O manual do seu veículo Mas se você quiser consultar O vídeo que eu fiz A ferramenta Eu ponho nos cards No final para vocês Pois é No vídeo de hoje Você aprendeu A fazer o diagnóstico De um problema Na caixa de redução Desses Mitsubishi Como eu falei para vocês Não pode ter aquecimento De jeito nenhum Esse carro tem que ficar Numa posição Motor ligado 4x2 O cardanzinho tem que estar solto Se tiver no 4x2 Com o motor ligado E o cardan estiver preso A gente sabe Que tem ali um problema Eu conferi O nível de óleo E troquei o óleo Para não ter desculpa Porque se ele está Tão cheio de óleo Daquele jeito Ele não deveria estar aquecendo Mas ele está aquecendo Justamente porque ele está Trabalhando De forma incorreta Então se você tiver ficado Alguma dúvida com esse vídeo Deixe para mim nos comentários Que na medida do possível Eu respondo todos Eu estou todo fedendo Esse óleo fede demais E o meu MIT Vai estar na descrição do vídeo Que é o manual Que vai te dar acesso A comunidade fechada do canal Tamo junto E o vídeo da ferramenta Eu vou deixar para vocês Nos cards 4 vídeos Um aqui Um aqui Um aqui E outro aqui